Ah, que bom você chegou, bem-vindo ao Salvador, coração do Brasil, vim, 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 vim. Você vai conhecer a cidade de luz e Brasil, correndo atrás de mim, e vai convidar que o bairro não é um povo a mais de mim, e que ele vim dentro de seu coração, e se abençoe, vim, 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 vim. Ah, que bom você chegou, bem-vindo ao Salvador, coração do Brasil, vim, 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 vim. E você vai conhecer a cidade de luz e Brasil, correndo atrás de mim, e vai convidar que o bairro não é um povo a mais de mim, E vai convidar que o bairro não é um povo a mais de mim, e vai convidar que o bairro não é um povo a mais de mim, e vai convidar que o bairro não é um povo a mais de mim, e vai convidar que o bairro não é um povo a mais de mim, e vai convidar que o bairro não é um povo a mais de mim, e vai convidar que o bairro não é um povo a mais de mim, e vai convidar que o bairro não é um povo a mais de mim, e vai convidar que o bairro não é um povo a mais de mim, e vai convidar que o bairro não é um povo a mais de mim, e vai convidar que o bairro não é um povo a mais de mim, e vai convidar que o bairro não é um povo a mais de mim, e vai convidar que o bairro não é um povo a mais de mim, e vai convidar que o b E aí